Olha lá, olha lá, olha lá na live, olha lá na live, olha lá na live, olha lá na live, olha lá na live Caracole Olhei, cadê? Como que você faz isso? Como que o seu aparece assim? É bug Você já comprou o gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br